Parib.net Não esqueça os esv. É assim ó Ai... Ai... Rio Pene pro... Rio Pene pro... Faz assim, faz assim, faz assim Ringo Ai... Clico Rio Pene pro... Ai... Ai, 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 faz assim, faz assim, faz assim Eu e você, você e eu, nós tô juntos, eu sei que vai rolar, vai rolar Eu e você, você e eu, nós somos juntos, eu sei que vai rolar, vai rolar Ai, 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 ao final do que eu tenho o meu muito obrigado Não é assim, não é assim, não é assim Meu amor, não é assim O melhor termômetro que existe no compositor, não sei o que são vocês.